Bom dia, domingueira hoje aí ó Pedal de domingo, onde que é Daniel? Onde nós vamos? Lá nas Perinas A cidade das Salinas Antiga Que hoje é só ruína E tem várias trilhas de bairro Aí ó, vambora Hoje o fiscal vai mostrar pra vocês Isso, vamos lá fiscalizar tudo lá Já assina o canal aí, já compartilha E acompanha o pedal conosco aí, vambora Senta o dedo no joinha Senta o dedo no joinha aí Olha as Salinas Aqui já é a área Tá chegando aqui É a rápida A rápida South Disney South Disney Vamos lá agora pra South Disney Bora, vamos lá pra ele Primeira paradinha aqui nessa igreja Deve ser histórica, Daniel, você sabe? Igrejinha? Igrejinha É o VO2 aqui no pulmão Top a paradinha Aqui a South Disney Muito bacana Cinco quilômetros já, hein? Bom pedalzinho Show de bola aqui, viu? Show de bola Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Chegamos aqui nas ruínas aqui, ó Sei lá, uma espécie de um antigo hospital Aqui da fábrica da Salsis, né? Serviço médico social Hoje só está jogada as traças aí Não tem mais nada Pertence aí, né? Continua pertencendo aí a Salsis, né? Nessa área toda aqui, ó E nós estamos aqui curtindo a sombrinha Dessa indivídua arbórea aí Bora? Só o visual já vale, hein? Só o visual já vale aí, ó Senta o dedo no joinha Aqui embaixo, aqui, ó Isso aí, ó Vambora Vambora Espetáculo Bom que tem uma sombrinha aqui Para ajudar no pedal Chegamos na lagoa aqui Já deu quase 10 quilômetros de pedal Bora Lagoa Coca-Cola Lagoa Guarapã Sai lá Muita areia fofa aqui Misturada com Esse matinho aí Com conchinha E aí E aí E aí E aí E aí Ah, meu berrante Criante berrante Aqui é uma universidade Final de pedal aí, 16 km Tomar aquele banhozinho Tomar água fresca E até o próximo pedal aí Bora